Fala aí tropinha, começa mais um vídeo aqui do canal Eu vou ensinar pra vocês aqui umas configurações bem boas pra seguir jogando Motorola e no Android Como eu né Vou vir aqui nas configurações Onde tem a maioria das configurações aqui E acessibilidade Primeiro você tem que ativar o ponteiro do mouse grande Se você gosta de puxar a capa assim Meio que de SKS Essas armas As vezes eu ativo né Mas eu não ativo muito assim Tempo de permanência Aqui você ativa né Aí você diminui aquilo quanto quiser O meu fica no 400 mais ou menos aqui Aqui também ó Aqui você tem que botar no longo Porque a mira não vai Fica muito Como é A mira não vai tremer Entendeu Agora tem aqui Acesso interruptor Você vem aqui Ativa né Vem configurações Vem aqui tropa Aqui você coloca um, dois Tal, se você não for muito alto Mas a minha cena não é alto Mas eu deixo aqui no zero Ou as vezes eu troco aqui pro, pro um Entendeu Deixar aqui no um Aí também tem essa aqui ó Aqui tropinha Leitura automática Você clica aqui ó Você vai ter que ativar alguma animação aí Que é bem facinho Já ensino pra vocês Aí aqui você coloca aí o, quanto você quiser E esse daí é o meu Pra vocês verem Aqui você não coloca muito Mas Aqui você coloca também Não coloca muito Tá Vou até mudar isso daqui ó Bota aqui uns 30 Você também pode botar vários números aí Que dá pra puxar muito o capa também Desculpa se tiver o áudio ruim Então Agora como é que ativa as animações né Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Sistema Também tem o Que é muito eficaz Velocidade do ponteiro Essa é a minha Vou aumentar mais um pouquinho ó Velocidade do ponteiro também é muito Que é opções de desenvolvedor Aí você vem aqui Desce Cadê Aqui ó Escala Descala Descala Aí você ativa Algum aqui Eu ativo essas três aí No No X1 No X Quer dizer E minha DPI é essa aí Pra vocês verem 597 E também troco Pros celulares que não tem DPI É Eu acho que eu lembro o nome Mas calma aí Troco Não Também da fonte Mais ou menos É alguma coisa assim Também da Também da fonte É Vocês pesquisam a tela E vem também da fonte ó A minha é Padrão Mas ó Se quiser botar maior assim É Ajuda Quando você tem acesso Muito Assim Mais de 600 pra cima Funciona Mais ou menos Aqui ó Aqui você já puxa muito capo Mas a minha No padrão Tá troco Mas deixa eu voltar aqui Ahn Então eu dei a exibição Aqui É pro salário Que não tem DPI Tá 6 aumentam Tipo assim 6 aumentam No máximo Tá Bom salário Que não tem DPI É E Tipo assim Aqui eu não recomendo muito Mas Se o seu que não tiver DPI Já tá assim Você volta aqui Pro último Tá Que vai ajudar Muito a subida De capo Tá Deixa eu ver aqui Colocar aqui A minha aqui Ó Entendeu? Dropa Acho que eu mexer Alguma coisa Aqui Da minha Seis Mas beleza Menor Largo aqui Ó A minha Minha DPI É essa Tá Tropa É E é isso Tropa É muito bom Ah Esqueci de mais uma Configuração Muito boa Pra subida de capo Tá Eu venho aqui Em Talkback Vocês não ativam Não Deixa eu desativado Vem em configurações E aí vocês Vem aqui É Ativação de toque único Mano É muito bom Pra puxar a capa De arma de um tiro Mais ou menos Tá Desativar aqui É Que Fica muito bom Tá Se a gente estiver Puxando capa É só você desativar aqui Eu deixo desativado E as vezes eu ativo Tá Porque É muito bom mesmo Tá Bora aqui E é isso Tropa Esse vídeo Vai ficar Um pouquinho Curto Tá Mas É só pra Vocês puxarem Mais capa E tudo Espero ter ajudado Aí vocês Até o próximo vídeo Falou